Eu nunca serei um super herói Como aqueles que eu via nos quadrinhos Nem tão pouco quero ser como tal Mas até que seria bem legal Eu nunca fui muito do tipo atleta Até roubaram minha bicicleta Vou ficar com os vilões Pois eu nunca fui muito normal Nem sei ver de que lado estou Se é do bem ou se é do mal Mas por bem, estou muito bem É verdade, eu sei Que eu nunca serei um super herói Mas por bem, estou muito bem É verdade, eu sei Eu nunca serei um super herói Eu não sei voar, nem sei lutar Mas quem sabe um dia eu possa até te salvar Deixe as máscaras pro carnaval Eu não tenho nenhum poder especial E a bondade é o que me trouxe até aqui Eu sei que nunca vou desistir Mas nem césar estou atrasado pro final Onde a mocinha fica com o herói E o vilão sempre se dá mal E eu não sinto meu cabinho Mas nunca sozinho Meio atrapalhado Mas sempre do teu lado Mas tudo bem Estou muito bem É verdade, eu sei Que eu nunca serei um super herói Mas tudo bem Mas tudo bem Estou muito bem É verdade, eu sei Que eu nunca serei um super herói Mas tudo bem Estou muito bem É verdade, eu sei Que eu nunca serei um super herói Eu nunca serei um super herói Tô tudo bem, estou muito bem É verdade, eu sei que eu sempre serei O anti-herói O anti-herói